É o desejo do meu coração que, juntamente com meus filhos e netos, honremos o legado de nossos antepassados justos, àqueles fiéis pioneiros mormons que estavam dispostos a colocar tudo no altar para sacrificar-se a seu Deus e a sua fé e defendê-los. Oro para que cada um de nós seja fiel à fé que nossos pais tiveram.